Macaquinhos no Sotão Sempre com a Suzana Romara, claro. Eu por vezes sinto-me a enviada especial deste programa ao mundo simultaneamente encantado e sanguinário do TikTok. Ah, adoro. Ah pá, raramente lá vou. Eu gosto de muitos conteúdos do TikTok. Eu não tenho, eu não tenho. Há muita gente a fazer ótimos conteúdos no TikTok. Eu tenho conta, mas não ponho nada na conta. Eu na verdade sou uma repórter de guerra. Fico a ver ao longe, sem meter, sem me atirar ao conflito. Os outros que façam, exatamente. Nunca fui VR na rede social, mas no TikTok sou. Nunca fiz uma dancinha. Nunca fiz um vlog a mostrar o meu dia chatíssimo. Nada. Já fizeste coisas connosco que acho que foram parar ao TikTok. Talvez, mas não fui eu que ias buslar. Foi a nossa digital manager. Não tenho nada a ver com isso. Não tenho nada a ver com isso. Nós estamos no TikTok. É a mãe tenta estar no TikTok. Não, isso eu sabia. Agora nós... Não, nós individualmente não. Ah, bom, pronto. Sim, individualmente não. Mas gosto de espreitar o que é que a malta nova anda a fazer. O que faz de mim o equivalente digital àquelas velhotas que ficam à janela a ver coisas acontecerem e a mandar bocas? Ao nível do TikTok, eu sou a dona Gertudes de São Pedro de Sarracenos. O que explica as minhas dores nas articulações e o facto de eu estar a ficar com o queixo peludo mesmo à velhota. Estou aqui... Você já tocas? É da pílula. Não, mas tenho que estar sempre a tirar da pílula. Eu estou aqui, estou a adquirir uma bata. Qualquer dia venho trabalhar de bata. Mas eu aceito. Aquelas batas de velhota. Eu aceito. Obrigada. São pessoas entendidas. Gosto do ar da Elsa, como quem diz. Melhor que a roupa que ela usa. Não, porque não. Eu hoje trago-vos então uma tendência de TikTok que já leva uns meses que é das pessoas fazerem a sua lista de Iks. Iks? Iks. I-C-K. Iks. Os Iks. Os Iks. Os Iks. Os Iks. Os Iks. Os Iks. Que em português eu traduziria por outra onomatopeia. Tipo, biek. Porque até as onomatopeias não são as mesmas do nosso tempo. Coisas de black. Biek. Biek. O Iks é o que acontece quando a atração por um potencial parceiro leva um resverso repentino causado por uma sensação de repulsa por algo que essa pessoa disse ou fez. Algo que não é assim tão importante mas que a pessoa fica. Não, não, não. Eu não posso ficar com uma pessoa que faz isto. Ok. É geralmente um ponto sem retorno. Quando a pessoa ganha Iks a alguém muitas vezes não consegue voltar para trás. Tanto pode ser segundo os psicólogos porque se eu estive a ler sobre o tema tanto pode ser um mecanismo de autodefesa tipo, o nosso amante a dizer aquela pessoa não é para ti como pode ser só uma pista para que nós temos medos de compromisso e estamos a arranjar coisas nas outras pessoas para não ficarmos com ela. Apesar de ser muito usada então pelos mais novos tipo, aquela pessoa deu-me ick. Eu estava a sair com ele mas de repente ele deu-me ick. Apesar de ser muito usada pelos mais jovens na verdade, o termo surgiu pela primeira vez no episódio da série Ellie McBeal lembram-se da Ellie McBeal? Claro que sim, a bacana, lindrinhas. Caliça Flockhart que é Nemzis Delsa Teixeira porque Caliça Flockhart é casada com quem? Pois é. Harrison Ford. É Nemzis. Uma vida toda, não é? Tenho ideia. Sim, sim, há muito, muito tempo. Cali McBeal deu na TV e portanto no final dos anos 90. Exato. Um estudo recente do site de encontros Seeking revelou que 49% dos inquiridos já terminou uma relação por causa do IK. Eu recordo que os IKs não são coisas graves são coisas irritantes são coisas desconfortáveis e fiz uma lista procurei listas de IKs e fiz uma lista tem 17 itens não sei se vamos ter tempo para todos o que acham? Oh, canina a gente arranja tempo para ti E eu vou-vos dizer coisas que estão nas listas de IKs de algumas pessoas mais uma vez eu ultimamente encontrava na lista de IKs coisas tipo tratar mal o empregado do restaurante isso para mim já não é um IK isto já é uma coisa que mostra caráter os IKs são detalhes Ok E eu vou-vos dizer IKs e vocês vão-me dizer se potencialmente uma pessoa com que vocês estivessem a considerar envolver se isto era um IK ou não IK Ok Primeiro, bater palmas quando um avião aterra IK Não é IKs Esta é a das mais mencionadas Não curto, não curto mas não é IKs Ah pá, há coisas piores na vida Não ficarias Não tenho vergonha Ficar com molho nos cantos da boca enquanto come ou não reparar ou não limpar IKs O amor faz-te limpar o canto da boca Nota-se tanto que vocês estão em fases de vida diferentes creio Ter alguém que diz eu não sou como as outras mulheres ou eu não sou como os outros homens IK IK Muito IK para mim isso Não sei Muito IK Depende Tenho uma amiga que tem um IK gigantesco com isto Usar edredom mas não usar lençol de cima Ah é muito diferente Como assim? Portanto Ela acha que ela mete-lhe nojo as pessoas terem o edredom com a capa Mas não terem lençol de cima Tu tens o lençol de baixo Sim, sim Mas se mudarem a capa do edredom Pronto, mas ela mete-lhe nojo E ela quando chega para dormir com o menino se ele não tem lençol ela fica muito atarantada e a coaciona a bazar IK e vai-se embalar Pessoas que mandam logo o cover do restaurante para trás sem sequer contemplar hipótese que alguém pode querer um pãozinho com o queiro Ah, não Eu às vezes faço isso mas chegamos todos à cor Não, não, não A pessoa vê chegar o funcionário já está Não, não, nós vamos querer No fundo é que é o decidir pela mesa E é IK Comer sushi com talheres Não é IK Porque há pessoas que não se ajeitam A verdade é essa Há pessoas que não se ajeitam Não tem muita prática Não faz ser um IK Qualquer coisa não Ou que o garfo é mas não é IK Morder o garfo quando se come Não é IK Faz-me impressão aos dentes Faria-me mais confusão a lamber a faca Isso sim, é um IK Esta aqui é mencionada algumas vezes se bem que me parece ser mais mencionada de mulheres em relação a homens Ok Usar t-shirts com decote em V Ah IK Para mim não seria IK Mas isso pode ser um IK de lá de lá Para mim Contra mim Ah ok Aliás eu tenho ideia que é um IK É um bocadinho um IK Depende do Mas é um bocadinho um IK Erros de português a falar ou a escrever IK 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 Andar com os sapatos ténis e sapatilhas desapertados constantemente Não é IK Não é IK Ainda bem senão nunca ninguém se tinha envolvido comigo Pessoas que estão sempre a contar a mesma história Não, porque às vezes eu própria às vezes não me lembro se já contei ou não Estamos a falar também de pessoas que não se conhecem assim também Ou seja, por exemplo Nós passamos aqui não sei quantas horas nos com os outros É normal Nós acabemos por repetir histórias Estamos a falar tipo Estás num quinto date com um rapaz Ah, então é IK Pode ser um IK Pode ser um IK Pode ser um IK Pode ser um IK Pessoas que pedem bifes bem passados Não é IK Não é IK É um bocadinho um IK São pessoas que não sabem que nem desculpa Pai lá Ser obcecado por astrologia Ai, não é nada IK É um bocadinho um IK Não é nada IK Ah, sim, as pessoas estão Mas tu nasceste em que horas? Sério Até mandei o som lá para cima Terem uma má tatuagem IK Tem muito a ver com o tatuador Mas... Eu disse uma má tatuagem Eu não disse uma tatuagem Eu disse uma má tatuagem Não, uma tatuagem mal feita Meio IK Podes dar meio IK Meio IK Depende também do quão exposta está a má tatuagem Sim, sim, sim Terem uma conta de Instagram para o seu animal de estimação IK IK Usar emojis nas mensagens Não é IK Eu uso... Espero que não seja IK Até que há emojis bem diversos Sim, sim, sim E sugestivos também Mas tem no som que é uma coisa muito de idade também Está, vai, mas é Pronto Pronto Sim Pronto Pronunciar mal Esta é a última Pronunciar mal palavras em inglês Como nomes de marcas ou de bandas IK Ai, tenho um telemóvel da iPad Eu lembro-me sempre Um sítio em que eu trabalhei Que tinha um segurança Que estava sempre a tentar engatar miúdas Eu apanhei a falar com uma miúda Eu trabalhei num canal de televisão Que era dentro de um hotel E era a segurança do hotel E lembro-me Dele uma vez a falar com uma das miúdas Que eu trabalhava e dizer Porque agora comprei um Mac & Tosh Mac & Tosh Não vai faturar Mas fofo É caída Estou com fofinhos Mac & Tosh Quando se armam em bons Grande IK Macaquinhos no Sótão